Batalha da Anécia, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Feito o que? Sangue Caralho, vocês estão muito estimados, mas pode falar E aí, vamos pro alto, família! Vou, 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 vou Aí, os caras falaram que a batalha é assim Engraçada da hora, meu mano, só que cê não ganha Cê tá ligado que toda vez é a mesma fita, cê sempre apanha Nem vou, precisa fazer aquele esforço, mano, tá ligado que vai ser fácil E o moleque fazendo uma rima, mano, tá ligado que agora que é ágil A peita tem cash, 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 pode até ter um cash Só que na busca do cheque, mate, nunca se mate pelo cheque Cê entendeu, vou chegar te matando, mano, tá ligado, seu arrombado Por isso que eu já vou te matando e seu corpo morto vai ficar checado Cê não entendeu, truta, por isso que seu freestyle aqui já dá alívio Ele rimar até fazendo assim, parece que tá batendo um pouquinho invisível Esse beat parece que esse beat é uma bosta Bank cash, note, friends, foi isso que cê falou Cê gasta, vai entendendo que é Felipe rimando Mano, agora cê vira carcaça Cê apanhou, elaborou, cê vai entendendo Nesse beat, em busca do cheque, não se mate pelo cheque Só que eu condei seu cartão, cê vira tipo irmão É melhor ser parando, mano, você sabe que agora nós é descontar Por isso você vazar, eu gasto sua conta e a conta é na sua casa É melhor ser parando, mano, você sabe que rim meio que paro FLP rimando, mano, você sabe que eu sou jogador raro Os cara falou que a batalha é engraçada, você é um arrombado Enquanto você trabalhar com a sua faca, hoje eu vim trampar Focado, irmão, é melhor ser parando, mano, você sabe que no beat eu encaixo Acabou pra você, agora eu despacho o escapacho Nossa, o FLP pegou todas as viradas do beat Aê, família, barulho pra esse primeiro round Sejam pra cima, sejam justos, porque começou o barulho para Basque Barulho para FLP Basque 1 a 0 E quem terminou? Começa! Solta o beat DJ Shade Shade não pare DJ é ruim, tchau E aí, vamos passar uma energia aí, família, sem maldade Principalmente no Andex É isso mesmo, bora puxar energia nessa porra Vai, puxa o grito que eu não sei me puxar Vai lá no voo, vai lá no voo, mano Vô, 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 vô Ah, o beat do other Opa Vocês tem que com o beat mais agressivo nessa porra Vô, 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 vô... Deixa que eu faço a parte agressiva agora pro cabaço Vai entendendo, maluco, que agora eu faço Mostra pra você que você não tem proceder Rima boa cê nunca se então eu traço Irmão, é melhor você parando Cê vai entendendo que você leva um pau Sentindo o cheiro de Malbec ou Bombap Você agora é meu back vocal Então, é melhor você parando, mano Você sabe que FLP, rima não é cria Sou agressivo, sou do trap leque Enquanto cê fica parte de sinfonia True, é melhor você parando Cê vai entendendo que agora eu tô na pista FLP gritando terra vista Eu faço minha parte, você é cardiolosista Demorou, vou quebrar, você tá ligado Que você é só pensar na estética Deixa que você faz parte agressiva Então deixa que eu faço a parte mais poética É desse jeito que eu vou te matando Cê falou que eu vou ser seu back vocal Só que agora meu mano eu vou enterrando Seu corpo, cê tá ligado que o cristal é zero cal Não é adoçante, você tá ligado Que eu vou te matando, não deixo pra depois Não tem problema em ser back vocal Antes de virar marechal era back vocal do D2 Não sei se você tá ligado do DVD lá Da MTV Só que sinceramente mano na próxima fase FLP mano eu não te vi Por que eu vou te bater Por isso agora sua rima já cai de testa Cê falou até de chip, pode ser o chip na minha frente Eu já tô vendo a pista Terceiro Aê família, barulho para este segundo round? Por que começou o barulho para FLP? Barulho para Basque? Pra um só com vontade não gostou, palminha FLP Basque? Basque para a próxima fase Barulho para FLP família É a final agora Antes da final Bicho